Muito bem, eu vi que uma telespectadora acabou de mandar mensagem de rancharia e a gente vai online aí pra rancharia, viu? Mostrar um projeto bem bacana. E na nossa entrevista online de hoje eu vou conversar com a Cláudia. A Cláudia é secretária de educação da cidade de Rancharia e ela vai falar de um projeto bem bacana com a gente chamado Horta Viva. Tudo bem com você, Cláudia? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, bem-vinda ao SBT e você e logo de cara parabéns pelo projeto, viu? Obrigada. Explica pra gente como que funciona o Horta Viva, o que que ele é? Sim, o Horta Viva, ele é um projeto que fortalece o nosso projeto de educação ambiental. Certo. Nós temos o projeto de educação ambiental no município de Rancharia, implantado em 2015 e é desenvolvido com todos os alunos. São várias atividades, né? Em vários âmbitos. E a gente sentia um pouquinho mais a necessidade de dar uma revitalizada com mais afinco o nosso parque ecológico. E eu vendo, descobri esse projeto, né? Reciclei, Recicleo e a turma da Horta Viva. Eu achei, assim, fantástico. O que veio de encontro com aquilo que a gente estava desenvolvendo aqui. E eu falei, ah, tá, isso aí vai fortalecer o nosso trabalho, o nosso projeto. Como é que é o parque ecológico? O que que tem lá? Como que é o espaço? O que que as crianças fazem? Isso. O parque ecológico Ramon, Maris, deles aqui no município, é um espaço em que, assim, as pessoas mesmo da cidade, eles vão fazer algumas caminhadas, tem um parquinho, tem um córrego que é a água da lavadeira que a gente, né? A gente tem aqui no município, que a gente tem, assim, revitalizado, tem ajudado na manutenção e na limpeza também desse espaço. E ali é um centro da educação ambiental, né? Do município, em comum, em parceria com a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente também. E aí eles têm a trilha também, onde eles passeiam ali pela trilha também. Não é uma trilha muito longa, mas é uma trilha onde eles conseguem ver a água ali, um rio, consegue ver pássaros, consegue ver árvores, mudas. E eles estão ali presenciando, né? Uma criaçãozinha de peixe, o viveiro, mudas, a horta mesmo em si que está sendo produzida. Então, ele foi, assim, iniciado com essa revitalização, a intenção, né? Com essa revitalização da água da lavadeira. E lembrando que tudo isso é gratuito, né? Ah, sim, com certeza, tudo isso é gratuito. É nosso e é pra nós. Muito bem. E aí, lógico, quem tem que cuidar disso somos nós também. Cláudia, muito obrigada e parabéns por fazer a parte de vocês aí tão bem feita. Obrigada. Nós que agradecemos por essa oportunidade. E aí, lógico, quem tem que cuidar de vocês aí tão bem feita.